Olha, um carro bateu na traseira de um caminhão que trafegava na faixa da direita, na BR-277, sentido Campo Largo. Bombeiros e socorristas retiraram duas mulheres que ficaram presas às ferragens do veículo que teria causado o acidente. Elas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região de Curitiba sem perigo de morte. A falta de visibilidade na pista pode ter provocado a batida. E o motocicleta...